O tema de hoje vai certamente fazer você refletir, nós vamos falar sobre uma coisa tão delicada, tão transparente e que se for quebrada não pode ser reconstruída de uma hora para outra. Mas, bonitinha, você também, bonitão, pode reparar, ela existe em todas as relações da sua vida, na relação com seus filhos, com seus amigos, no trabalho, com seus pais, no amor. E se você for apunhalado de alguma forma, certamente você vai perder essa preciosidade. Eu estou falando da confiança. E será que ela é mesmo como cristal? É o que nós vamos descobrir, com a ajuda desta bonitinha, da atriz Luísa Ambiel. Olha como está bonitinha, não, ele passa, né? Obrigada. E da nossa convidada, hoje, que brilhou aqui no Todo o Seu, a cantora Babi Mendes. Obrigada. Boa noite, obrigado às duas por aceitarem o meu convite. Imagina, é uma honra. Babi, nós estávamos conversando em off, falando muito de música, falando da sua carreira. E você vive um momento incrível, eu acho, pessoalmente. Depois da repercussão do seu primeiro disco, com prêmio e tudo. E eu acho que me cabe uma pergunta. E agora? É uma excelente pergunta. Bom, os planos para este ano são ainda esses shows, né? Nós divulgamos a agenda. Tem alguns festivais programados para este ano também. O Santos Jazz Festival, o Festival de Jazz de Sorocaba. As datas não estão certas, mas existem já os convites para alguns festivais. No meio do ano, vai acontecer uma coisa muito legal. Um trombonista americano, amigo meu, chamado Stafford Hunter, vem para o Brasil. E a gente vai fazer uma série de shows juntos. Ele foi um trombonista que gravou com a Amy Winehouse, com a Joss Stone. Ele é incrível. Olha. Uma pessoa super... Vara ou pisto? Trombonista mesmo. Vara. Ele toca umas conchas do mar. Ele tira som de coisas que você fala, não é possível que eu estou ouvindo isso. O cara é um showman. E ele vem para o Brasil no meio do ano, a gente faz uns shows juntos. E acredito que para o final do ano é o momento de vou pensar já num segundo disco. Então, eu pretendo voltar para os Estados Unidos, voltar para Nova York para começar a trabalhar no segundo disco. Ótimo. Essa coisa acontece, até falando com você. O meu menino também, vai começar a gravar em inglês agora. O Léo. Você atinge o mundo todo, né? É verdade, é verdade. Não tem jeito, é universal. E falando o idioma, né? Com a fluência de vocês. E nós que estudamos desde pequenininho, com o segundo idioma em casa, fica até mais fácil, né? Porque também tem umas barbaridades, um nós vai, nós fomos. É, não. É, não dá, né? Luísa, não consigo guardar segredo. Que história é essa? Pois é. É meu, depois do grande sucesso, né? Do Acredite, Espírito Baixou em Mim. Ah, eu nunca ri tanto na minha vida. Então, eu tive a honra de trabalhar com os meninos durante seis anos. O Ilvio Amaral é meu diretor nesse espetáculo. Ronaldo Sembroni, que é esse autor maravilhoso, um dos melhores, né? Que a gente tem. Difícil ter um texto bom hoje. É difícil. Aí ele fez. E assim, é uma comédia. A gente está viajando, fazendo o interior de Minas e São Paulo. E agora foi aprovado pelo Ministério da Cultura, pela Lei Rouanet. E aí... Já conseguiram o patrocínio? Então, aproveitar e falar. Se tiver alguém aí assistindo, estiver interessado em patrocinar parte do imposto de renda, né? Eu até deixo o contato. Gostaria de deixar o contato. Deixa, deixa. O telefone é 11-3171. É a famosa cola. 3, 8, 2, 1. Falar com o Érico. E esse espetáculo, assim, eu estou muito feliz porque é a minha primeira produção. Mas você é produtora do espetáculo? Eu sou produtora do espetáculo. Aí a direção é do Ilvio Amaral, o texto do Ronaldo Sembroni. Mas o que é? Assistente de direção Fred Mozart. E... O negócio do ator, eu vou explicar para você. Como é que é um ator? Você fala de um trombonista. Quando vem um ator, ele fala. Do cara que fez, do cara que não sei o quê. Do iluminador, do contra-rega. Eu falo de todos. É engraçado. Não, ele falou isso aí. Eu lembrei. Eu falei do ator André Maizena. Grande ator. Então... É por isso que os discursos de Oscar têm que ser interrompidos. E aí, assim, a gente fala, porque assim, é uma equipe, a gente já vem trabalhando há um tempo e todo mundo veste a camisa e muita gente não sabe, até o seu público, que é um público, eu sempre falo, elitizado, né? Não é elitizado, é um público que gosta de teatro. É, de teatro e tal. Então, muita gente não sabe, mas eu já estou no teatro há 15 anos e as pessoas não sabem, as pessoas acham que é dos eventos, disso, daquilo, da praça. Que, aliás, também quero, né, agradecer Carlos Alberto, porque eu comecei lá como atriz. Então, esse dia no camarim a gente estava passando o texto, a galera passa, né, antes quando todo mundo chega e tal. E aí ele estava falando de você. É meu querido amigo. É praticamente um parente meu. Não, ele, Marcelo de Nóbrega, eu vou falar pra você, eu devo muito, assim, a eles. Legal. É legal, né? E é engraçado... Você não disse nada, eu perguntei o que é a peça, ela falou de todos os... Geminiana. De toda a equipe técnica, falou de todo mundo, mas... Gêmeos e Fogo, ô, Bocão. Então, é uma comédia e conta a história de três grandes mulheres, né? A gente sempre fala, assim, que deixa pra plateia decidir se são grandes mulheres mesmo. Porque, assim, a gente pegou várias histórias do dia a dia, né? Porque a mulher, ela, além de mãe, motorista, psicóloga, amiga, terapeuta, tudo. Enfermeira. Tudo. Cozinheira. Então, assim, tem mulher que usa da inteligência, tem mulher que usa do charme, tem mulher que acha que vai usar do corpo pra conseguir as coisas. Então, tem várias histórias e histórias que a gente conhece, assim, do dia a dia. E tem uma personagem, inclusive, foi o Zé Américo que colocou, né? Que é de uma atriz lá. Então, assim, tem várias histórias engraçadas que a gente vai contando. E, graças a Deus, tá indo super bem, as pessoas estão gostando. Ótimo. Então, tá bem legal. Precisa firmar aqui no teatro pra gente recomendar e todo mundo ver. É, e eu, em casa, eu fico assistindo, né? E daí eu sempre falo, o pensamento tem força. Aí eu fico vendo, eu fico acompanhando. Aí eu já tranqui. Obrigado, meu amor, obrigado, Luísa. Eu que agradeço mais uma vez. Bom, o nosso tema de hoje vai falar justamente sobre a confiança em uma relação, seja ela qual for. Eu acho, na verdade, que confiança é uma relação importante. Mas eu pergunto, ela é incompleta? Ela é mentirosa, a confiança? Não, né? Eu acho que se for mentirosa, não é confiança. É, não, confiança, a gente já fala confiança. Eu digo o seguinte, uma relação sem confiança... Ah, não, senão ela não é. Não, não é, né? Não, não é. Uma nova pesquisa feita pelo jornal hoje, eu estou aqui com um dado surpreendente, preste atenção. Para homens e mulheres do Brasil, o sexo representa 75% da relação. Eu concordo, concordo. Tem outros aspectos, mas esse é muito importante. A confiança está acima do amor, como importância. Dá para acreditar numa coisa dessa? Um país de quem passa o outro para trás o tempo inteiro? Talvez por isso, né? Pode ser por isso. A gente está tão... É tão banal hoje em dia, esses casos de mentira, de trapaça, de quebra de confiança. Então, eu acho que quando você encontra alguém com princípios, com valores, que te passa confiança, eu acho que é raro, né? Você ter ali dentro do seu mundo fechado, né? Da sua casa, uma pessoa que você possa confiar. Obrigada. Olha, tem mais números aqui que eu não diria que são, assim, tão assustadores, mas... Presta atenção. 47% das mulheres e 43% dos homens, para eles, a confiança e a honestidade vêm em primeiro lugar. No Brasil? Mas é verdade, 47% das mulheres, 43% dos homens acham que a confiança e a honestidade vêm em primeiro lugar. Eu vou fazer uma pergunta. Será que esses números fazem jus à realidade? 47% e 43% achando que a honestidade e a confiança estão em primeiro lugar? Eu acho que pode ser mais teoria do que prática, né? Sim, aí sim. São dados ideais... As pessoas idealizam uma relação perfeita. Talvez seja isso que elas gostariam que acontecesse. Porque quantas relações a gente não começa acreditando na confiança e depois vem a decepção. Isso com o marido, com o funcionário, com o sócio, com o parente, é complicado. Você quer, mas muitas vezes não rola, né? Não acontece. Então, eu gostei do que você disse, Fabi. É mais uma história de idealização. Eu acho. Que deveria ser de verdade mesmo. Porque, sabe, não é... Você abre o jornal, você não pode entender que seja, de fato, 47% dos brasileiros. Sei lá, já que quem nos representa são exatamente a nossa imagem, a coisa devia ser diferente. Eu acho que o poder devia ser mais honesto, que as coisas deveriam ser mais nos trilhos. E, na verdade, não são. Bom, na opinião de vocês, quem é mais confiável na hora em que você conta um segredo? O homem ou a mulher? Ah, eu... Eu, assim, comigo, coincidentemente, eu tenho duas pessoas que eu confio, assim, tanto o homem como o mulher. Mas ainda cai um pouquinho mais para a mulher, porque eu tenho uma amiga de infância e, assim, é sempre... Eu, primeiro, eu ligo para ela e eu confio. Eu nunca tive... Apesar de falar, né, que é difícil mulher ser amiga de mulher, né? Fala que não existe amizade entre mulheres. Eu acredito que não, mas pode ser que um dia aconteça. Existe rivalidade. Por favor, after you, lady. Você sabe que eu estava conversando com a Babi antes o seguinte. As mulheres não se vestem para os homens. Elas se vestem para a concorrência. Por quê? Uma mulher usa unha azul. Homem odeia. Ela usa esses sapatos de plataforma que parece que ela vai cair e quebrar o tornozelo. Pena de pau, né? Não dane-me. A gente fala perda de pau. A gente não gosta. Umas roupas complexas, umas coisas difíceis de nós entendermos. Quer dizer, se veste para a concorrência. É a moda, então uma tem que concorrer com a outra. Com o homem. Eu não gosto muito. Luiz, é com o homem assim. O cara chega. Fala, seu safado. Esse cara não presta. Não vale nada. Não vale o que come. Sem vergonha. Da pior qualidade. Ah, pai, você toma jeito e tal. Sai. Esse cara é maravilhoso. Cara, esse amigo mesmo. O cara é sensacional. Mulher. Que linda. Que cabelo lindo. Que maravilha. Seu vestido. Você nunca teve tão lindo. Saiu. Perua sem vergonha. Horrorosa. Quem ela pensa que é. Essa é a visão que nós homens temos. Não sei se é verdadeira, mas é assim, né? Não estamos falando de confiança. Não é bem isso. Eu acho, eu estou pensando nessa coisa do homem. Se vocês não forem comer, eu sei. Do homem e da mulher. Eu sou obrigado a você. Por favor. Por favor. Mas essa questão do homem e da mulher, eu acho que, você perguntou se a mulher é mais confiável ou o homem. Eu acho que depende de personalidade. Acho que não depende de sexo. Acho que existem pessoas confiáveis e pessoas não confiáveis. E indiferentes se são homens ou mulheres, assim. Porque tem aquela pessoa que de cara assim você já não confia, né? E tem aquela que depende de uma série de coisas. As pessoas normalmente estão embutidas de preconceitos, embutidas de traumas, de problemas. Vem um monte de coisa na frente. Até você cavar tudo aquilo e descobrir quem é mesmo a pessoa demora. E depende. Depende da circunstância. Então, eu acho que, por exemplo, a questão de amizade masculina e feminina. Eu tenho grandes amigos homens e grandes amigas mulheres. Claro. Eu acho que é uma questão que as personalidades... Independente de gênero. Eu concordo com você. Dão certo. O povo é sábio. E eu quebro muito a cara. Porque, assim, agora eu estou me policiando um pouco mais. De confiar logo de cara, sabe? Agora eu estou mais assim. Sabe o que acontece? E decepcionar, assim. De eu falar assim, pô, essa pessoa é tão legal, não sei o que. E vou confiando. Quando eu vejo, estou eu lá tomando. Olha, se perguntar quais foram os grandes sofrimentos da minha vida, eu teria exatamente isso em primeiro lugar. Decepção. Nossa. Sabe, raras, pouquíssimas pessoas foram tão decepcionadas com outras pessoas. Ficaram tão decepcionadas com outras como eu, na minha vida inteira. Independente de relação afetiva, mulher, enfim, de tudo. Foi tudo. Vida inteira. Parece que eu fui escolhido. Eu estava falando que o povo é sábio. Eu tenho um texto que a minha avó falava sempre que é... Muito bom. Que confiança é como cristal. Quebrou, não tem mais jeito. Será que é assim mesmo, não? É. Para mim, eu já aconteceu isso, assim. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo 10 anos. Eu chamava de segunda mãe, assim. Eu confiava plenamente. Me decepcionou e, assim, não consigo mais ser a mesma. E já tive também com relacionamento e tal. Porque eu acho que eu não faço. Não faço. Eu penso 10 vezes antes. Porque falou... E já começa a partir das palavras, né? Falou, já... É igual aquela coisa que você fala assim. Ah, eu falei isso. Você me desculpa. Não. Falou. Já falou. Já está falado. Para você reverter, né? Eu estava falando com a Mireia agora há pouco. Aliás, saúde, Mireia. Saúde, Mireia. Saúde, Mireia. Saúde. Que delícia. É sensacional esse finô, viu? Eu estava comentando agora há pouco com a Mireia o seguinte. Eu aprendi, não com a minha avó, que falava que é como cristal. Mas eu estava dizendo para ela que é como se fosse espelho. Quebrou. Você pode colar. Cola. Mas jamais vai refletir a mesma imagem. A imagem vai ser torta. Não vai ser aquela coisa... Agora, é complicado julgar, mas... Por exemplo, vocês perdoariam uma... Uma infidelidade? Depende, amorosa? É. Eu acho que porque, em primeiro lugar, é uma quebra de acordo. Por exemplo, eu acho fantástico casais que conseguem ter relacionamentos abertos e que não se magoam com trocas e traições. Porque ali... Estou fora. Aquilo foi pré-acordado entre eles. Se as pessoas respeitam aquele prévio acordo, tudo bem. Eu sempre vivi relacionamentos monogâmicos. Então, este é o acordo. Então, eu acho que a questão da infidelidade não é nem só como aquilo te machuca em termos da tua autoestima lá para baixo e traz uma série de coisas ruins. Eu acho que é a quebra de um acordo. Então, se você não consegue manter um acordo comum entre as duas partes... Também é isso. Tem que ter uma base. Você não... Vira qualquer coisa. Se está legal, se está gostoso, só você e a pessoa, que nem ela gosta, se está legal você e a pessoa, e aí a outra vai lá, se envolve com outra... Meu, daí já era. É obrigado a ficar junto. Eu acho que se não está funcionando, as duas pessoas têm direito a fazer outras coisas das próprias vidas. A gente está aqui para ser feliz, né? Lógico, lógico. Olha, para encerrar a nossa conversa, eu perguntaria em quem vocês não... Sabe por quê? Porque nós falamos muito no começo de serviço e tudo. Aí o que vai embora. Em quem vocês não confiariam de jeito nenhum? Olhem muitos políticos brasileiros. Infelizmente não dá. Não dizer nomes, mas a quebra de confiança e a quebra do acordo está estampada nos jornais todos os dias e as pessoas não fazem nada. Essa minha querida amiga é a Mireia. Vila Garcia, porque o Mário é Garcia e o Alan é Vila. É, minha mãe é Garcia. Sua mãe é Garcia, mas o Mário o que é? O Mário é Otte. Ah, é Otte. Eu ainda não casei no papel, ainda não... Vou dizer, eu estou casada há 27 anos com a mesma mulher, não passamos um papel até agora. Eu fui querer fazer isso agora, quase me bateu. Está tão bom assim. Tá bom. Ela assina a cozinha do restaurante dela, que é o La Tasca. Que fica na Avenida dos Carinais, 592 em Moema. E o telefone dela é o 2308-1091. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço vocês. Muito sucesso para você, Babi. Você é ótima. Muito obrigada. Pode ter certeza. Luísa, você está cada dia mais bonita e insuportável também. Muito obrigado por ter vindo. A casa é sua, volta quando quiser. Crema Catalana. Isso mesmo. Crema Catalana. Se você falar aqui, na frente de um espaió, que isso aí é... Nem vou dizer o nome, senão apanha em casa também. Por favor. Não pode? Já, não pode? Creme bruleiro, não pode falar. Não pode, não pode. Nossa, que lindo. Obrigado, um beijo. A gente vai continuar aqui na nossa Crema Catalana, que vai ser uma coisa linda. E eu queria dizer só que o programa acabou, mas eu quero deixar você refletir sobre em quem você deve confiar. Primeira pessoa, em você mesmo. Depois você pensa no resto. Pode ficar agora com o programa Máquina, que é apresentado pelo Fabrício Carpinejar. E amanhã nós temos o nosso encontro marcado. Todos nós aqui amamos você, pode ter certeza. Um beijo. Até amanhã. Nesta quinta, onze e meia da noite, Pamela Domingues vai te levar a uma aula de polidance, como hoje tem. Assista agora, a Máquina. Lithuanians and let's do it, let's do it, let's fall in love, the Dutch in old Amsterdam.